A Articulação Nacional de Agroecologia é uma rede que reúne diversas experiências de todo o país de agroecologia, uma agricultura em harmonia com a natureza, respeitando as pessoas, o meio ambiente, recuperando os recursos naturais. E essas experiências nos últimos anos, a partir principalmente dos anos 2000, foram apoiadas por uma série de políticas públicas, principalmente políticas públicas federais, no âmbito do programa Fome Zero e várias outras iniciativas. E a gente agora, no ano passado, com a realização das eleições municipais, a gente achou que era importante a gente olhar para os municípios. Diversos municípios têm políticas públicas de apoio à agricultura familiar, aos povos indígenas, de promoção da segurança alimentar, de apoio à agroecologia, só que a gente não tinha um mapeamento, um levantamento, uma pesquisa que mostrasse a diversidade e a riqueza dessas experiências. Então, nós desenvolvemos, no ano passado, uma pesquisa-ação, como a gente chama, durante poucos meses, um pouco antes das eleições, para a gente mapear as iniciativas que existem. E nos surpreendemos, porque nós encontramos aí, nesse curto espaço de tempo, mais de 700 experiências no Brasil todo, em mais de 500 municípios. A gente sabe que, inclusive, tem muito mais, e com uma riqueza muito grande. Ou seja, existem iniciativas de promoção da agroecologia feitas pelas prefeituras, leis municipais que apoiam a agricultura familiar, a agroecologia, e a pesquisa, ela deu visibilidade a essas experiências. E, como um resultado desse processo, que a gente chamou de agroecologia nas eleições, nós construímos um documento com 36 propostas e apresentamos para candidatos e candidatas, a prefeitos e a Câmara de Vereadores, apresentando o que o poder público municipal pode e deve fazer para apoiar a agroecologia. E, a partir daí, a gente começou a pensar quais eram os instrumentos para a gente dar visibilidade, para que mais pessoas pudessem conhecer essas experiências e para que as pessoas que estivessem na gestão pública, nas secretarias de meio ambiente, de saúde, de educação, e os novos gestores e gestoras, pessoas que se elegeram, pudessem ter um banco de informações e de ideias para desenvolver políticas nos seus municípios. E foi aí que surgiu a ideia de realizar um episódio do Curto Agroecologia sobre as políticas municipais, que é esse documentário que a gente está lançando hoje, em parceria com o Canal Saúde, já é o 26º episódio da série Curto Agroecologia, e o nosso foco vão ser as políticas públicas municipais, na esperança de que elas inspirem, as experiências estão ali retratadas, inspirem outras iniciativas nos mais de 5 mil municípios desse país. A gente acha que tem um campo para avançar nas políticas municipais e o documentário será um instrumento de mobilização da sociedade brasileira em defesa da construção dessas políticas públicas tão urgentes e necessárias.